Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidida larga tudo e para Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar na rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar na rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas e mandou te falar Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar Que é o teu lugar, quem mandou largar na rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar na rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, a noite já passou A tua hora já chegou Pegue a tua rede e volte para o mar Eu vou te esperar no mar Não é hora de parar Deus contemplou o teu caminho Eu sei, é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar Quem mandou largar na rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Quem mandou largar na rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar